Música Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui e é ótimo revê-los. Espero que todos estejam muito bem, que estejam empreendendo e principalmente vendo o mundo de forma criativa, empreendedora, inovadora. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho? Com muito ânimo, com muito dispor? Vamos lá. Vamos agora continuar falando de empreendedorismo e criatividade. Nosso propósito agora no decorrer de todo esse momento é abordar alguns conceitos, características e formas de comportamentos das principais nomenclaturas que fazem parte do cotidiano atual das organizações, as gerações X, Y e Z. Portanto, aproveite esse momento para saber qual delas que você, na sua idade, na sua faixa etária, se enquadra. E principalmente, tendo essa informação, como é que você vai lidar com a sua equipe. Atualmente, nós percebemos a necessidade de se nomear as gerações de forma a diferenciar o tratamento aos indivíduos em relação a cada época. Ao contrário de quando nós nos referimos a crianças, adolescentes ou mesmo a pessoas da terceira idade, onde nós podemos generalizar o comportamento ou mesmo a característica. A gente sabe, mais ou menos, como é que uma criança se comporta. Independente da época em que tais pessoas viviam, é inaceitável imaginar o comportamento de um adolescente independente da época em que tenha nascido. Com certeza, gente, as características de um adolescente no século XIX, elas são totalmente diferentes daquelas características de um adolescente do século XX. Basta você conversar um pouquinho com seus avós, com seus bisavós, com as pessoas mais idosas, sobre como elas eram quando crianças, que você vai perceber. Ou até mesmo no início e fim de um dos séculos. A partir dessa constatação é que se tem nomeado as gerações, pois cada uma delas possui características distintas. E dessa forma, ao nos referirmos a uma delas, nós podemos o quê? Podemos traçar um perfil do indivíduo que nasce, que cresce, que se desenvolve a partir dessa geração. Daí é importante esse conhecimento. Vamos saber um pouco mais desse histórico. Conhecer um pouco mais dessas gerações. Nós temos as gerações conhecidas como, primeiro, as tradicionais. Essas, inicialmente, nós podemos destacar como a geração conhecida ou nominada, por alguns autores, por tradicional. Essa geração, pessoal, ela é composta por indivíduos nascidos antes da Segunda Guerra Mundial. Então, são aquelas pessoas que possuem um comportamento mais tradicional, um comportamento mais rígido. Posterior, nós temos os Baby Boomers, que após o período de 1945, ou seja, após a Segunda Grande Guerra, o mundo presenciou aí uma explosão populacional. E no período seguinte, surgiram essa geração dos Baby Boomers. É sempre importante, ao se caracterizar uma geração pela denominação Baby Boom, definir a que período haja vista a explosão populacional ocorrer em diversos e diferentes momentos da história. Este é um grupo identificado como jovens, mas sem uma identidade aparente. Este grupo enfrentaria um mal incerto, um futuro aparentemente hostil, pois saiu ali de uma guerra. Acontece que a geração X, ela cresceu, ela passou pela fase hippie, Ela teve ideias, esqueceu-se dos problemas que lhe foram empregados e foi o quê? Foi fazer carreira no mercado. Essa geração também, gente, ela viu surgir o computador pessoal, esse que a gente usa, a internet, o celular, a impressora, o e-mail. Grande parte da geração chegou à sua idade adulta com sonhos. E descobriu o quê? Que muitos deles não passariam de sonhos, pois o caminho é muito longo e o preço para alcançar o sonho é muito alto. Enquanto isso, viram seus filhos crescerem em mundo diferente do que eles conheceram quando jovens. Então, assim, reparem a distinção entre cada geração. Temos também a geração Y, também chamada de geração next ou milenialis. Apesar de não haver um consenso a respeito do período dessa geração, a maioria da literatura se refere a tal geração como as pessoas nascidas entre os anos de 77 e 2000. São, por isso, muitos deles filhos da geração X e netos da geração Baby Boomers, conhecidos também como a geração do milênio ou geração da internet. É um conceito em sociologia que se refere, segundo alguns autores, aos nascidos após 1980 e segundo outros, meados da década de 70 até a década de 90. São perfis muito distintos e temos ainda a geração Z, formado por indivíduos constantemente conectados através de dispositivos portáteis e preocupados com o meio ambiente, com preocupação com os animais. Essa geração não tem uma data definida. Pode ser integrante ou parte da geração Y, já que a maioria dos autores posiciona esse nascimento aí nas pessoas da geração Z, entre 1990 e 2009. E ainda temos mais uma, a geração XY. Ainda não muito bem definida, a geração XY, ela compreende indivíduos da geração X que busca um reconhecimento da forma como o X também fazia. Agora, olhem para vocês verem. Observe que muitas mudanças ocorreram e vêm ocorrendo no comportamento das pessoas. O que impacta de forma diferente na maneira de trabalhar dos indivíduos. Por isso que nós estamos aprendendo isso. Diferentemente de outras épocas, onde os indivíduos trabalhavam somente para conseguir o sustento próprio e de seus familiares, hoje o objetivo é também estar feliz no trabalho, ter lazer, ter qualidade de vida. Existe ainda uma preocupação em conservar o meio ambiente. Existe uma busca pela inovação, que é uma característica fundamental do indivíduo que empreende, do indivíduo empreendedor. Atualmente, pessoal, a empresa precisa ter ferramentas e utilizar técnicas específicas que possibilitem entender e aproveitar as características do indivíduo de acordo com sua geração. Por isso que eu estou demonstrando e mostrando para vocês o perfil de cada geração. Porque cada um tem seu talento, tem sua grandeza. A maneira de gerir de forma positiva e manter seus talentos motivados é considerado um diferencial para as organizações. O RH fazer uso de técnicas, treinamentos e compensações para motivar os colaboradores a utilizar seus conhecimentos, habilidades, competências na sua rotina de trabalho, buscando agregar valor à empresa, principalmente pelo fato de se deparar com as mais diferentes formas de agir e pensar nas pessoas, torna a tarefa desse gestor atual difícil, complicada. Por isso, gente, entender, compreender de forma geral o comportamento do indivíduo, as gerações, pode e vai contribuir de forma a desenvolver a sua função, de forma a desenvolver a sua capacidade de gerir, de administrar. Vamos falar um pouquinho, gente, da importância do plano de negócios para essa captação de recursos, para a gente manter essa empresa funcionando. Qualquer empreendimento que deseja alcançar uma posição sólida no mercado, fidelizando sua marca, ela deve atentar para a necessidade de quê? De planejar, de implementar ações com qualidade e foco e refletir sobre a captação de recursos de forma consciente, com vistas, pessoal, a definir com exatidão a política acerca desse fator. Essa questão de captação, ela envolve a avaliação de missão, dos objetivos, da orientação dos recursos, bem como o relacionamento com investidores e de como o capital será aplicado. Para isso, isso por quê? Visando obter rentabilidade, retorno do seu projeto. O plano de negócio, eu sei que vocês podem se perguntar, Júnior, e para que é isso? Ele facilita o acesso a crédito, a capitais. Por quê? Você vai com um documento em mãos. Ele ajuda a determinar o que é necessário, durante quanto tempo esse empreendimento vai necessitar desse investimento. É uma ação consequente ao planejamento. A captação, por sua vez, ele pode seguir algumas fontes distintas. Para eu captar, eu posso usar algumas fontes distintas. Por exemplo, financiamento junto a instituições financeiras, banco, economia pessoal, quantas pessoas que vocês conhecem, que pegam o dinheiro inteiro de uma vida e investem num negócio. Investidores interessados, aquela pessoa que tem uma ideia, vai até um investidor interessado e vai lá e fala assim, ó, vira meu sócio. Eu entro com o trabalho, você entra com o recurso. Então, assim, é como se busca aqui no Brasil o negócio. Não só no Brasil, no mundo todo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Lembrem-se sempre que o impacto, que o efeito da atividade econômica dos pequenos empreendimentos é, na realidade, o combustível que sustenta a energia do mercado. Interagindo, gente, na melhoria das condições socioeconômicas das comunidades em geral. Repara para você ver quantas grandes empresas tem na sua cidade e quantas pequenas. Por isso que a gente fala que são os pequenos negócios. Nós podemos afirmar, portanto, que os recursos financeiros que conduzem a implementação de uma empresa são essenciais para assegurar o sucesso do seu negócio. Quanto mais recurso o empreendimento tem ao seu alcance, melhores são os resultados obtidos. Agora, gente, é necessário considerar a aplicação correta e adequada. Não é pegar dinheiro, não é pegar recurso e sair gastando. Tem que ser correto, tem que ser adequado. Para quê? Para que se tenha rentabilidade, para que se alcance os objetivos propostos na organização. Porque dinheiro na mão a gente conhece, né? Se você não sabe usar, você vai se perder. Qualquer um. Vamos falar um pouco de como é que se consolida essa empresa. Existem algumas questões legais para a abertura da organização. Para que a gente abra uma organização, primeiro, nós vamos ter que fazer uma consulta comercial. Júnior, o que é uma consulta comercial? A consulta comercial, ela tem como finalidade a aprovação do local de funcionamento da empresa pela prefeitura do seu município. Para que isso ocorra, verifica-se o quê? A conformidade, em termos legais, da atividade que você vai desenvolver com a área, o bairro, a avenida, onde a empresa será instalada. Para ficar mais claro, por exemplo, você não pode abrir um pet shop para mexer com tosa, com hospedagem de cachorro, em qualquer lugar. Tem que ter um distanciamento para garantir a tranquilidade dos vizinhos. É isso que essa visita serve. Órgão responsável, seja ela a prefeitura, municipal, a secretaria municipal de urbanismo. Então, quais são os documentos necessários que eu vou precisar, Júnior? Você vai precisar preencher um formulário próprio e aí cada prefeitura, onde vocês estão, tem o seu. Tem que anexar junto a cópia do carnê de IPTU, porque você tem que estar em dia, do local onde você pretende abrir a empresa. E aí, gente, cabe salientar que temos que estar com todos os documentos em dia. Se a gente vai empreender, a gente tem que fazer isso de maneira correta. A gente tem que começar a fazer isso corretamente, empreendendo e agindo dentro da lei. Porque se a gente começa certo, a gente vai fazer tudo certo e nossa empresa tem mais chance ainda de dar certo e de não ser uma daquelas lá da estatística do índice de mortalidade alto. Vamos falar também da busca de nome e arquivamento do controle do contrato social. Nessa questão, para que serve? Tudo isso tem a finalidade da aprovação do nome comercial pretendido, através de pesquisa realizada na junta. Gente, o arquivamento do contrato social, ele deve ser feito na junta comercial. Quem faz o seu contrato social, normalmente, é um contador. A junta comercial do estado em que você reside, para que isso? Isso é necessário para que você crie uma pessoa jurídica. A empresa é uma pessoa jurídica. E para buscar o nome, também é necessário uma certa burocracia. É necessário que, primeiro, haja um formulário próprio, preenchido com as três opções de nomes empresariais que você pretende ter. Então, por quê? Porque pode ser que o nome que você pretende ter já exista. Então, você vai colocar três nomes que você pretende ter, e daqueles três, um vai ser escolhido. Ainda, para arquivamento do contrato, você tem que ter o contrato social, ou a declaração de empresário individual. Isso tudo assinado em três vias, com a cópia autenticada do RG, ICPF dos sócios, um requerimento padrão que existe lá na junta, assinada em uma via, uma cópia autenticada da OAB, quando necessário, e também, havendo essa cidade, o pagamento das guias da GRP e da DARF. Tem ainda, gente, a questão da solicitação de CNPJ, que tem a finalidade de incluir a empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é como o nosso CPF. Esta solicitação, ela deve ser feita junto à Receita Federal do Brasil, e são necessários o preenchimento do formulário de CNPJ, disponível no site da Receita Federal do Brasil, e enviado eletronicamente à entidade do próprio site. Em seguida, o formulário deverá ser impresso, assinado pelo administrador e reconhecido a firma do documento, no documento básico de entrada, que é anexada a uma cópia autenticada do contrato social, e deverá ser entregue via postal para a Receita Federal do Brasil, para essa obtenção do CNPJ. Eu sei que parece tudo muito complicado, muito burocrático, e o seu contador, ele vai te explicar, mas é muito importante que você tenha essa noção, para você não ficar perdido. Embora a documentação, ela seja toda enviada pelo correio, o comprovante de pessoa jurídica, ele fica disponível no próprio site. importante, isso é todo um processo. E ressalto, gente, tudo isso aí está disponível no nosso material, tudo isso está disponível para você aprender agora. O que é importante é que você tenha essa noção, para que na hora que você for mexer com a sua empresa, você fale, poxa, olha, eu tive essa aula, eu aprendi isso, eu não estou perdido. Vamos falar um pouquinho sobre o alvará de licença. O alvará de licença de funcionamento, esse documento, ele é de extrema importância, porque ele garante a autorização para que sua empresa, ela funcione, desculpe. O órgão responsável é a Prefeitura Municipal, é a Secretaria Municipal de Finanças, de Fazenda, de Saúde, e também é necessário alguns documentos para que você preencha. Aí é necessário o formulário próprio da Prefeitura, a consulta comercial já aprovada, a cópia do CNPJ, a cópia do contrato social, o laudo do corpo de bombeiros, quando for o caso, aí vai depender do seu negócio. O laudo de vigilância sanitária, que garante, gente, que em termos sanitários, sua empresa está ok, também quando for o caso. Outros documentos específicos que vão variar de acordo com a especificidade de cada negócio, que a gente não pode narrar aqui, porque vai variar de negócio para negócio. Também estou dando a dica para vocês da importância do alvará, porque cada empresa tem que ter um alvará de funcionamento. Se você chegar agora na sua empresa, você pode procurar, você fala assim, poxa, onde é que está o alvará de funcionamento? E ter a curiosidade, será que tipo de documentação que a empresa que eu atuo precisa? Porque ela varia de acordo com a especificidade do seu negócio. Temos ainda, gente, temos ainda a inscrição estadual. A inscrição estadual, ela é obrigatória para a empresa dos setores de comércio, indústria e serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Também estão incluídos os serviços de comunicação e energia. Olha, gente, tem como finalidade essa inscrição, obter a inscrição no ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e deve ser feita na Receita Estadual, Agência de Renda. São necessários os seguintes documentos, o formulário eletrônico encontrado no site da Receita Estadual, o comprovante de endereço dos sócios com cópia autenticada ou original, cópia autenticada do contrato de locação de imóvel ou mesmo escritura pública do imóvel, quando for o caso, contrato de prestação de serviços do contador da empresa com a empresa, isso para demonstrar que você tem um contador que presta serviço, termo de compromisso do emissor de cupom fiscal, comprovante de contribuinte de SS para prestadora de serviço, certidão simplificada da junta para empresas, cópia do contrato social, cópia do CNPJ, cópia do alvará de licença que nós acabamos de falar, RG e CPF dos sócios. São inúmeros os documentos. É que necessários. Mas só para vocês terem noção, de que abrir uma empresa não é algo muito simples, mas é desafiante, mas prazeroso. E também temos a licença sanitária. A licença sanitária, gente, ela tem o intuito de comprovar que a empresa está em condições de funcionar dentro dos padrões de higiene e saúde. A solicitação, ela deve ser feita na Secretaria Municipal de Saúde da sua Prefeitura Municipal ou Vigilância Sanitária. Para esse laudo, os documentos necessários são também a cópia do contrato social, a cópia do CNPJ, a cópia do atestado de viabilidade aprovado lá na consulta comercial. E aí também vai precisar da matrícula do INSS. Toda empresa deve estar registrada no INSS, que é Instituto Nacional de Seguridade Nacional. Outros documentos que podem ter, que aí vai depender da atividade a ser desenvolvida, como eu falei, pode ser que dependendo da especificidade, vai solicitar um documento ou outro. Pode ser que solicite da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Corpo de Bombeiros, alguns conselhos de classe, por exemplo, como o CREA, o CORE, o CRM, aí vai variar dependendo de onde, de qual negócio que você está vinculado. A Secretaria de Vigilância Sanitária, então vai mudar, vai depender de qual segmento, de qual negócio que você está trabalhando. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque nós já falamos demais de documentação, e eu não quero que isso sirva para desanimar ninguém. Isso são os desafios que a gente tem e que a gente vai passar por eles. Vamos falar agora de empreendedorismo, quais são as perspectivas e quais são as tendências. Bem, June, depois de ter visto vários temas relacionados a empreendedorismo, eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas e agora? Eu já aprendi sobre empreendedorismo, sobre o perfil do empreendedor, sobre o mercado atual e global, sobre como elaborar os principais, a importância de um plano de negócio. Mas onde eu posso aplicar os meus conhecimentos? Qual que é a área mais promissora? Como eu posso saber se eu estou no caminho certo? Será que eu continuo onde estou? Será que eu mudo de ramo? Será que eu mudo de setor? Será que eu mudo de profissão? Bem, gente, evidentemente que em nossa vida sempre nós nos deparamos com inúmeras dúvidas. O tempo todo eu me faço questionamentos. Com os obstáculos, com as incertezas, com o medo da mudança. Enfim, tudo, a todo momento, nós estamos refletindo sobre nossas ações e sobre as dificuldades que nós temos. Isso é comum. E, gente, isto é saudável e muito importante. Isso faz parte do ser humano. Você pode perceber nas aulas anteriores que não existe uma receita mágica para o sucesso. Às vezes, nós podemos ter uma oportunidade de realizar um bom negócio e aí outra pessoa vai, passa na frente e faz. quem é que poderia imaginar há alguns anos que hoje nós estaríamos conectados a qualquer pessoa no mundo, em qualquer país, através da internet, através de um celular, através de aplicativos? Alguns visionários, ou seja, aquelas pessoas que têm ideias que, por vezes, achamos absurdas, perceberam essas possibilidades e geraram riquezas por meios delas. Mas eles tinham a certeza que a internet seria o que é hoje? Será que se a gente voltar lá na época que o telefone foi inventado, alguém falou assim, ó, um dia as pessoas vão conectar sem esse fio? A resposta, gente, é não. O empreendedor é assim. Ele se arrisca. Ele enxerga além do que está à sua volta. Ele consegue perceber oportunidades onde ninguém mais vê. E aí você fala assim, ah, Juni, mas eu não consigo ver isso. Consegue. Você só precisa se permitir começar a olhar o mundo, peraí, vamos exercitar criatividade, exercitar a capacidade de resolver problemas simples, de sair um pouco. Quando a gente brinca e fala assim, olha, vamos fazer um caminho diferente. Por que a gente sempre faz o mesmo caminho para casa? Será que um outro caminho não tem algo diferente para eu ver? Se permitir novas experiências exatamente para que o nosso cérebro crie novas oportunidades. É isso que o empreendedor faz. é isso que te dá a oportunidade de olhar à volta. Você já ouviu falar de logística reversa? Nós sabemos que hoje as empresas têm toda uma preocupação com o lado contrário de sua atividade. E aí, gente, quem é que imaginou isso? Há uma cobrança muito grande tanto por parte da sociedade como pelos órgãos fiscalizadores pela forma como a organização efetiva a gestão do processo reverso de sua atividade. Outro tema que vale enfatizar é a preocupação que se tem hoje com a questão ambiental. Nessa área, muitos expandiram a possibilidade de empreendimentos que estejam adequados à abrangência das ações avaliativas, preventivas, reparadoras em relação ao meio ambiente. Imaginar que em décadas passadas sequer se pensava em qualquer ação para se proteger o meio ambiente. E hoje é uma realidade que se exige por parte do mercado. se você estiver no supermercado e souber que um produto a empresa é socialmente responsável e o outro não é, qual você vai comprar? A partir disso, gente, muitas oportunidades foram vislumbradas e contribuíram para ambas as partes, para o empreendedor que desenvolveu a ideia e para a sociedade que recebe o benefício da conservação do planeta. Então, inovar, empreender, tem todo esse contexto de pensar grande. Pense também na responsabilidade empresarial. Quando, gente, se imaginaria que as empresas que em tempos atrás somente se responsabilizavam por gerar riqueza, por buscar lucro a qualquer preço, hoje estariam preocupadas em desenvolver ações que contemplem o bem-estar do seu colaborador, o bem-estar da comunidade em geral. E isso, gente, é tendência. Hoje, o gestor que não tem preocupação com o seu funcionário, com a sociedade, ele tem tendência a assumir. Há pouco tempo atrás, isso não existia. E reparem, as grandes empresas, tem clube, tem uma sala para descanso, tem um refeitório, e eles fazem isso porque eles compreendem uma necessidade que existe do bem-estar. Quando eles têm oficinas para a sociedade, eventos que envolvem a sociedade, será que podemos pensar que a preocupação com a saúde, com a qualidade de vida pode gerar uma oportunidade de negócio, gente? e o que que nós podemos criar nesse sentido? Você sabe como está essa área, por exemplo? Será que nós temos que pensar em algo que possibilite maior praticidade para as pessoas em termos de serviços prestados? O que que hoje, aí na sua cidade, poderia ser feito nessa área, por exemplo? hoje as pessoas não têm muito tempo, então, de que forma nós podemos agregar valor a um serviço que é necessário a todo mundo? Quais são as áreas que ainda estão em baixo crescimento na sua cidade? Quais as oportunidades que aí, na hora que você para e fala assim, poxa vida, tem muita oportunidade aqui, o que você vislumbra? Um profissional que vem se extinguindo, que vem acabando, é o empregado doméstico, o profissional do lar. Portanto, é uma oportunidade que nós temos que enxergar nesse fato? Será que nós podemos abrir, por exemplo, uma loja, vamos pensar grande, para vender robôs domésticos? É possível? Ou, uma agência que alugue robôs especializados em cada função, lavar roupa, fazer, lavar vasilhas? Ou será que podemos reformular as agências prestadoras de serviços diários para serviço por hora? Eu sei que eu estou falando coisas absurdas, mas eu quero que vocês pensem aquilo que ainda não foi pensado. O que que as donas de casas demandarão? O que que daqui a 20 anos será demandado? Soem alto, pensem aquilo que ainda não foi pensado. A ideia é sempre pensarmos nas oportunidades que podem surgir a partir de uma tendência e tentar nos antecipar aos demais, pois assim, com certeza nós teremos a possibilidade de sermos empreendedores, empreendedoras de sucesso, de crescermos enquanto profissionais, de crescermos enquanto indivíduos. E é isso que nós deveremos querer aprender e ser enquanto empreendedores. E não só tendo um negócio, mas empreender naquilo que nós fazemos. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas olha, eu espero todos vocês nos nossos fóruns. Vamos participar, vamos participar da nossa atividade em grupo, vamos conversar, vamos interagir, porque é isso que torna grande e que aumenta o nosso aprendizado. Foi um prazer imenso estar com cada um de vocês. Um forte abraço em todos, fiquem com Deus e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto